Bom pessoal, bom, vamos começar. A bolsa já vai abrir daqui a 4 minutos. Então são essas as ações que eu vou estar comprando. Esse aqui é um fundo imobiliário que me gera dividendos mensais. Vou estar comprando a BOVA11, que é um conglomerado de ações. É uma ação forte, mas que está em queda. Então ela investe tanto em ações nacionais como ações fora do Brasil. Comprando a BOVA e a Petrobras. Se você verificar aqui, as ações dela estão em R$18,45. Contudo, vamos ver antes da crise. Cerca de R$30,00 a 6 meses. Então ela tem essa oscilação, mas ela está muito baixa. Então compensa comprar. Por que compensa comprar? Porque a Petrobras, o governo não vai deixar quebrar. Então vamos investir um pouquinho em Petrobras também. E na Siderúrgica Nacional, também uma outra potência. Essa aqui, ela paga dividendos no final do ano. Então, daqui, deu até uma subidinha. Vamos comprar R$7,35. E há um mês atrás, ela estava em R$13,00. Então ela teve uma queda de quase 50%. Então, hoje vamos investir R$1.000,00 nessas ações. Então, a bolsa já vai abrir. Eu já estou aqui com o meu Home Broker. Ok? Eu estou usando aqui a Inz Invest. Eu vou incluir essas minhas... Aqui são as minhas ações que eu já possuo. E eu vou incluir as ações que eu vou estar comprando. Então, vamos lá. Essa BOVA11 aqui, ela trabalha também com a questão de oscilação da bolsa de valores. Subiu, desceu. Então tem tudo isso aí. Então, vamos pegar aqui o fundo imobiliário. Ok? Entrou aqui no final. Vamos pegar a ação aqui da BOVA11. Inserido também. Aqui no final. E vamos para as ações da Petrobras. Vou dar o OK. E salvar. Já jogou a Petrobras aqui embaixo. E, por último, Siderúrgica Nacional. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, pessoal? Eu tenho cerca de R$1.000,00 para investir. Tá? Não deixe ninguém falar o contrário para você. É uma excelente época para investir. Os mercados estão em crise. Tá? Faltou um minuto para iniciar a bolsa de valores. E... Quem tiver um capitalzinho, você vai comprar em baixo e vender em alta. Basicamente, isso é ações. Compra em baixo e vende em alta. Existem várias formas de aplicações. Eu não vou estar explicando aqui para vocês hoje. O meu foco do canal é tiro. Mas eu estou estudando essa parte de investimento em bolsa de valores há algum tempo. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática. Vou colocar R$1.000,00 em investimentos. E vou diversificar em quatro ações, né? Em quatro tipos de investimento diferentes. Na verdade, três tipos de investimento diferentes. Duas ações, né? Aqui também é uma ação. É. O BOVA11 é um tipo de ação. Contudo, ele é um fundo. É um fundão. Então, são várias ações, né? Ações internacionais, etc. É um trabalho. A postulação da bolsa de valores, literalmente, é um bom investimento. Se você verificar, ele está R$71,00. Mas ele já esteve... Esteve há... Uma semana atrás, R$84,00. Uma semana atrás, já estávamos em crise, ok? E ao mês, R$112,00. E há seis meses, ele mantém essa média de R$90,00, R$100,00. Então, dá para ganhar dinheiro ainda, tá? Eu acredito que essa crise, por conta de ser uma crise... Uma pandemia, né? Então, os mercados, assim que essa pandemia for contida, os mercados vão subir rapidamente. Eu acredito que isso aqui não vai demorar como as outras crises. De 1999, 2001, 2009, etc. Por quê? 2008, 2009. Por quê? Porque não teve quebra de mercado. Foi influenciado diretamente por uma questão epidêmica. Então, o mercado vai se recuperar rapidamente. Eu acredito que, em menos de um ano, a gente vai ter recuperação das bolsas de valores. Então, vamos lá? Vamos comprar? Então, vamos ver se já iniciamos o mercado. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho mais. É assim que iniciar, a gente vai começar a comprar. Tá? Então, mesmo que dê uma subidinha, tá? Inicialmente, é interessante comprar porque, em relação ao valor inicial da ação, ainda está muito baixo. Então, compensa comprar. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aí. E lembrando, eu estou usando aqui a plataforma da Easy Invest. É bem tranquila, tá? Aqui o home broker dela, que é... Enfim, você pode personalizar. Eu estou mostrando aqui só as ações que eu estou... Opa, a bolsa abriu. Então, já estamos em queda rapidamente aqui. Eu já vi de 7,74. Já vou comprar logo aqui, rapidinho. Ok. E vamos comprar. Vamos comprar. Eu vou comprar 10 ações. Ok. 10 ações. 7,20. A taxa de corretagem. Comprei. Minha senha de autenticação. Beleza. Comprado. Vamos verificar aqui, qual a outra que está em queda. Opa. Petrobras. Vamos comprar imediatamente também. Ok. Já deixei favoritado. Então, para facilitar. Então, opa. Vamos atualizar aqui. E vamos comprar Petrobras. Vamos comprar 15 ações da Petrobras. Que vai dar R$ 269. Então, vamos comprar 15 ações. Petrobras é sempre muito forte, pessoal. Vale investir um pouquinho mais. Então, vamos comprar 20 ações. Desse valor, taxa de corretagem. Enfim, depois a gente entra nesse detalhe. Comprei 20 ações da Petrobras. Isso aqui é uma senha de autenticação. Não vou salvar nada. Ok. Pedido enviado com sucesso. Agora, vamos partir para fundo imobiliário. E aqui a questão do BOVA11. Vamos dar uma olhada aqui no BOVA11. BOVA11 ainda não teve mudança. Ok. Vamos esperar o início. Das ações que eu tenho controle. A gente já fez as duas compras aqui. Vamos verificar se elas já caíram aqui para mim. Vamos fazer aqui um acompanhamento. Sim, já caíram aqui na minha carteira. Tá. Então, eu já tenho aqui em ordem. Justamente. Vamos lá. Vamos verificar. Das que eu comprei. Ok. Que são a Petrobras. Então, o BR. Tá aqui. Já minha. BRTD3. Que foi a que eu comprei aqui. Comprei em queda. Então, eu já tenho esse total de 20 ações delas. E comprei também a Citerúrgica Nacional. Que está aqui. Também comprei 10. Agora, vamos esperar. Para que possamos trabalhar com a... Com o fundo imobiliário BOVA11. Vamos esperar aqui. Então, vamos... Vamos aqui em investir. Vamos dar uma olhada aqui. No meus favoritos. Pá, pá, pá. Meus favoritos. Cadê meus favoritos? Então, dos meus favoritos, eu já vou tirar o quê? Citerúrgica Nacional. Que eu já comprei. Petrobras. Que eu já comprei. Vamos agora aguardar BOVA11 e o fundo imobiliário. Então, aqui eu vou comprar pouco. Porque eu tenho pouco dinheiro para investir agora. Então, vamos ver quanto que eu tenho para investir. 553 reais. Então, vamos dividir aqui. Vamos fazer um cálculo. Eu vou comprar... 70, 120... Vamos ver. Acho que eu vou mudar. 5,4. Vamos esperar aqui. Ação. Ainda não iniciou. Bom, independe de ter iniciado ou não. Eu vou comprar com o valor de ontem, tá? O objetivo desse vídeo eu estou mostrando para vocês. A gente fazendo aquisição de ações. Então, eu vou comprar no valor de ontem. Então, eu vou comprar aqui a BOVA11. Vou fazer o cálculo. Então, 563 reais. Eu vou comprar... 5 vai dar 339. É um fundo forte. Então, vamos comprar 339 reais. 5 da BOVA11. Você pode negociar, pessoal. Essa ação, ela está 67,39. Mas você pode vir aqui pelo valor desejado. E botar que você quer comprar ela por... Enfim, acabou de baixar. A gente está conversando aqui. Está perdendo tempo. Vamos comprar. 5. Ok? Comprei. Vou autenticar. Autenticado. Isso aqui fica aparecendo. Ok. Já comprei. Depois a gente verifica se já é coisa da minha carteira. E eu vou comprar aqui o que sobrou do meu capital de investimento do fundo imobiliário. Opa! Então, vamos ver aqui. Fundo imobiliário. Vamos lá. Baixou. Então, me interessa bastante. Eu tenho 213 reais de saldo disponível. Vamos ver quanto que dá aqui. 3. Ah, 239. Vai dar 2. Opa! 2,59. 3. Infelizmente, a gente não consegue comprar parcelado. Frações de investimento, né? Nos Estados Unidos, você consegue comprar metade, etc. Aqui não. São números inteiros. Então, se eu botar uma, ele vai dar 79. A taxa de corretagem é grátis, tá? Essa aqui também isenta para pessoa física de imposto de renda. Vamos botar 2. 159. 3. 239. Não vai dar. Então, vamos comprar 2. Vai sobrar uma mexeriazinha. Comprei 2. Então, vamos verificar agora se nós temos já na nossa carteira o BOVA11 e o fundo imobiliário. Vamos lá? Então, vamos lá. BOVA11. Quantidade 5. Ok. E o fundo imobiliário. Vamos ver qual que é aqui. É o BCFF11. Vamos lá? Porque é um excelente fundo imobiliário. Ao menos é, antes da crise, né? Vamos aqui. Vamos aguardar. E acompanhando as ações do dia. Ok? Aqui. No home broker das ações que eu já possuo. Processar o fundo imobiliário. Se você verificar, tentar comprar aqui, tá? Eu não tenho mais saldo. Então, ele deve estar em processo de compra, que é o BCFF11. Você verificar que ele não consta ainda na minha carteira. Então, deve estar em processo. Ok? Vou assistir. Bom, aqui pessoal, eu faço acompanhamento das ações. Das ações. Das ações que eu tenho investimento, tá? Então, todas essas aqui são que eu tenho investimento. Então, eu fico agora dando uma olhada e vendo o meu dinheiro. Vou mostrar aqui para vocês. O meu dinheiro, ele cair ou subir, né? Então, aqui eu tenho que ver que não caiu ainda. Tá? Eu não tenho mais saldo para efetuar investimento. Contudo, aqui ele está aguardando. Então, basicamente é isso. Vou mostrar para vocês aqui. Meu primeiro investimento, tá? De mil reais. Essas são as minhas ações. Meu controle financeiro caindo. Ok? Eu comprei. Então, comprei na queda e vou vender na alta. Esse aí, pessoal. No objetivo do canal não é esse, mas... Estou mostrando para vocês aqui que é interessante fazermos investimentos em tempos de crise. Então, eu tenho já a minha carteira montada aqui com várias ações e etc. Fundo imobiliário, enfim. Então, é isso. Espero que dê certo e vamos investir. Não acreditem em desgraça. Acreditem em sucesso. Valeu. Fique com Deus. Fui. Fui. Fui.